Música Meu nome é Inalbi Barbosa, sou morador da cidade de Valente, no interior da Bahia. Hoje venho contar como a pequena ação pode ajudar a melhorar o mundo em que vivemos. Começo contando a história de Elisabeth, popular da Ana Betinha, que mora no bairro Cidade Nova, em Valente, na Bahia. Tem 67 anos, tem 8 filhos, aposentada. Ela resolveu fazer algo pelo meio ambiente como forma de ocupar seu tempo livre. Observando que ao fazer suas atividades domésticas com óleo de soja, todo aquele resto de preparo das refeições eram jogados na pia da cozinha, causando assim prejuízos ao meio ambiente. Foi então que uma amiga do seu grupo de trabalho da melhor idade que ela frequenta, deu a ideia de fazer sabão de soda com aquele resto de óleo. Pois então, que ela começou a pesquisar como seria feito esse produto, aprendeu e começou a fabricar na sua casa o seu próprio sabão, usando o óleo que recolhia das pizzarias e pastelarias. O processo produtivo é bem simples, coloca-se 7 litros de óleo em uma panela grande, logo após adiciona 1 kg de soda, em seguida a essência que irá dar o toque final, a cor e o aroma do sabão. O processo de divulgação foi rápido, ela foi dando para as filhas e vizinhas, até que o bairro todo ficou sabendo da novidade, que existia um sabão feito em casa que mata bactérias e pode ser usado por donas de casa. Hoje, o sabão já é vendido em supermercados e além de faturar uma graninha, Dona Betinha tem a consciência que está contribuindo com a preservação do planeta.